Queridos amigos e irmãos, no nosso itinerário rumo à Páscoa, chegamos ao quarto domingo de quaresma. É um caminho com Jesus através do deserto, ou seja, um tempo durante o qual ouvir em maior medida a voz de Deus e também desmascarar as tentações que falam dentro de nós. No horizonte deste deserto, perfila-se a cruz. Jesus sabe que ela é o ápice da sua missão. Com efeito, a cruz de Cristo é o auge do amor que nos concede a salvação. É Ele mesmo que nos diz no Evangelho, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado, a fim de que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A referência é ao episódio em que, durante o êxodo do Egito, os judeus foram atacados por serpentes venenosas e muitos morreram. Então, Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e que a pusesse sobre um poste. Se alguém fosse mordido pelas serpentes, olhando para a serpente de bronze, ficava curado. Também Jesus será elevado sobre a cruz, para que quem quer que esteja em perigo de morte por causa do pecado, dirigindo-se com fé a Ele, que morreu por nós, seja salvo. Com efeito, Deus, escreve São João, não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Deus, desde sempre, ama o mundo, mesmo se o mundo o rejeita. O amor do Pai é gratuito e sem reservas. Jesus, o Filho que conhece o Pai, nos testemunha este amor na cruz. Ele nos ama com o mesmo amor que o Pai tem por Ele e nos garante que o Pai nos ama como Ele, com o amor que está antes da fundação do mundo. A salvação é crer em Jesus crucificado, o Filho do homem levantado. Ele é a palavra, luz e vida de todo homem, feita carne para nos comunicar o amor absoluto do Pai. Nele nos é dada a nossa identidade de filhos. Por isso, acolher Ele, o Filho, é encontrar a si mesmos. Rejeitar a Ele é perder a nós mesmos. Quem crê nele, diz São João, no Evangelho deste domingo, não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Confiar nele, aderir a Ele é viver do Filho e como filhos. Participar da glória comum do Pai e do Filho. Quem não acredita no amor absoluto oferecido pelo Filho do homem levantado, se exclui do amor da vida. Quem não adere ao Filho, nega a própria realidade de Filho. E Jesus nos diz no Evangelho deste domingo, a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. De onde vem este drama de preferir o mal às trevas? Por que continuamos a adorar o nada, ou as coisas do nada, que é a mesma coisa? Preferimos as trevas porque nos cegam e parecem luz. E muitas vezes o anjo das trevas se mascara como o anjo da luz. Na verdade, um crê e ama o que considera bem para ele. O olho acostumado às trevas fica ofendido pela luz. Até quando a nossa inteligência e a nossa vontade ficam escravas da mentira e do medo e do vício que se alimenta delas, não é possível ter acesso à verdade e ao amor. As obras das trevas são, pois, o pecado de incredulidade, que é obra do maligno, que é o pai da mentira, homicida, como diz São João, desde o princípio, que nos impede de ser filhos de Abraão, pai dos crentes. Vir à luz, chegar à verdade, é um caminho de libertação progressiva, de pequenos passos. Somente quando chega à luz, e não antes, é possível sair das trevas. O mal quer ficar escondido para não ser denunciado, como a mentira para não ser descoberta. Parece que em nós há uma resistência em crer no amor de Deus por nós. Somente diante da cruz cessa este engano. Conhecemos o amor e somos atraídos por ele. Então, morre o homem velho e nasce o novo. Mas o homem velho demora a morrer. Em cada um de nós há uma luta interior. Somos puxados entre mentira e verdade, medo e confiança, egoísmo e amor. dia por dia damos a vitória a quem nós queremos. Exercitaremos melhor nosso livre arbítrio na medida em que conhecermos a verdade do amor que nos liberta. Por isso, é importante levantar o olhar para Cristo que está na cruz. Olhar para a cruz. Porque na cruz eu vejo o amor e a dor, o último combate entre a vida e a morte. Aí vejo um Deus que morre por amor, aí está um homem que morre de dor. E ver Cristo na cruz é ver um Deus de braços abertos que nos acolhe, que intercede por nós, que nos abraça, nos aperta. nele vemos o amor com que somos amados. A nós cabe somente deixarmos amar. Santo Agostinho comenta o médico na medida das suas possibilidades vem para curar o doente. Se alguém não seguir as prescrições do médico arruína-se sozinho. O Salvador veio ao mundo. Se tu não quiseres ser salvo por ele, julgar-te-ás sozinho. Portanto, se é infinito o amor misericordioso de Deus que chegou ao ponto de dar o seu único filho em resgate pela nossa vida, grande é inclusive a nossa responsabilidade. Com efeito, cada um deve reconhecer que está enfermo para poder ser curado, cada um deve confessar o próprio pecado para que o perdão de Deus já conferido na cruz possa ter efeito no seu coração e na sua vida. De novo, Santo Agostinho escreve Deus Deus condena Deus condena os teus pecados das obras das obras más. Às vezes o homem gosta mais das trevas do que da luz porque está apegado aos seus pecados. Mas só abrindo-se à luz, só confessando sinceramente as suas culpas a Deus encontrará a paz verdadeira, a alegria autêntica. Então, é importante, meus irmãos, aproximar-se com regularidade do sacramento da penitência, em particular na quaresma, para receber o perdão do Senhor e intensificar o nosso caminho de conversão. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.